O Projeto Pacífico faz parte de uma série de projetos que eu fiz em 2009 e 2010. Tem a ver com eu ter percebido que a cultura brasileira se percebe mais como brasileira do que latino-americana. Eu viajei por vários países da América do Sul tomando o rótulo de ser latino-americano para comentar e manejar vários documentos que eu encontrava e situações, como se aquela história desses outros países fosse também parte da minha própria história. Tem especificamente relação com a Guerra do Pacífico. Quando eu passei do Chile para a Bolívia, entendi que o norte do Chile era, na verdade, a saída da Bolívia para o mar e que existia dois pontos de vista diferentes sobre isso. Eu fiquei meio fascinado na Bolívia com o material didático para crianças que também passavam por um chamado quase militar, retomar uma luta pelo mar. Enquanto no Chile, absolutamente é natural essa questão. O vídeo acontece que, em vez de encontrar uma solução militar, é uma espécie de solução natural, irônica, que acontece, que é um tremor que afasta todo o território do Chile, fazendo com que o país se torne uma ilha. O projeto nasceu com a intenção de fazer, com maquetes de papel e Super 8, um quadro a quadro que acontecia desse jeito, com cores e com tudo muito escolar. Com a narrativa, eu entendi que esse clímax da separação, ele poderia trazer uma espécie de flashback, que foi o que eu acabei utilizando no livro do Hoje Ontem, que era parte da propaganda da ditadura chilena. Ayer, vimos a um país detenido, anulado por a força negativa do caos. Hoje, a tranquilidade brinda a todos os chilenos a segurança de uma convivência sana, que lhes permita gozar dos passeios públicos. O livro, ele é impressionante, como um documento, como um material. É o triste recorde que nos deixou o caos, em seu passo por nossa pátria. Violência, 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 violência. A ideia de didática, de pedagogia, sempre me atrai, porque eles oferecem uma espécie de território confortável, onde um ABC acontece, uma espécie de explicação linear para uma coisa. Mas, como todo material didático, ele também vem com um projeto ideológico, político por trás, que nem sempre está tão explícito. E uma espécie de ingenuidade aparente, que a didática sempre parece carregar com muita frequência, sobretudo quando é para crianças, é uma coisa que eu acho bem interessante de trabalhar. Às vezes, para sublinhar esses pontos ideológicos, ou às vezes, para pegar emprestado uma naturalidade que esses materiais têm, para tratar de questões tão extremamente políticas, para seguir com assuntos que são super pesados, com uma naturalidade quase cínica, como estratégia de trazer o público para perto. Em um terceiro momento, depoimentos de um terremoto que aconteceu no Chile, enquanto eu fazia o projeto. Era absolutamente inesperado, porque eu estava falando de um terremoto hipotético, ficcional, e que ia acontecer um dos maiores terremotos da história do país. E eu acabei ligando para pessoas aleatórias do Chile e recolhendo alguns testemunhos que entraram como parte do trabalho. É muito silencioso aquilo que é um arquivo que não foi gerado por mim, daquele arquivo que é criado por mim, que é parte do meu acervo. Pensar o lugar do documento, o documento como verdade, a relativização do documento como essa garantia de uma verdade. A ideia de verdade histórica é completamente relativa. Como a ficção, ela também é uma geração de documento. Como essa média de uma verdade que a gente partilha, ela se confronta com todos esses dados que a história toma como critérios. De que forma as exposições que a gente tem aqui no Vídeo Brasil, elas conseguem furar esse bloqueio e complexificar um discurso oficial. São perguntas que eu me faço o tempo todo e que eu acho que os projetos da exposição tentam várias estratégias para jogar com essas questões.